E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de estelar, jogando com os insetos. Nós estamos, Frotus X, presentes. Tá, nós estamos aqui numa guerra aqui contra esses vermelhos, também nós começamos uma guerra contra esses caras, pra vassalizar, não é nem vassalizar eles, mas vassalizar os outros caras lá do outro lado. Mas a gente vai tomar o planeta deles aqui um pouquinho. Pô, tabernas ainda tem sistema aqui. Não tem gente lá sendo criada? Meu Deus! Todos vocês, quer dizer, vocês estão aonde? Tá, vocês estão se juntando. Tá. Nós estamos aqui prestes a... Na verdade, a gente já tomou. Ah, eu acho que a gente já subiu o nosso score um pouquinho. Eu acho que a gente já consegue negociar isso aqui. Tá, vamos pedir todos os planetas pra ele. E só vai ter um porém, né? Como é que eu vou brigar contra esse cara aqui? Se eu não tenho acesso mais ao... Ah, não, eu vou ter acesso. Não, não vou ter acesso. Vou ter que dar a volta aqui. Então, bora esperar um pouquinho. A gente já tem a pontuação. Mas a minha primeira frota vem pra cá. E a minha frota que tá suave na nave. Vem pra cá também. Você, quarta frota, você podia ir atrás de alguma frota ou outra assim que esteja perdida. Por exemplo. Na verdade, não tem, né? Não tem ninguém que... Não tem nenhum lugar que tenha frota perdida dos outros caras. Ok, bora dar play aí. Dá play. Ó, estamos perdendo... Wait, wait, what? Wait, what? Pera aí. Nova pesquisa. Minerais mais 5%. Canhão de gauss. Uau, isso parece interessante. Bora pegar minerais. Agora isso aqui. Eu perdi uma batalha? É, não. Ok. Certo. Dá play. Ó, tem um bocado de... Separatistas no setor caracum. Por que, meu amigo? Só porque... É, a âncora é onde tá mais forte aí a... A necessidade de revolta. Esses caras aqui vão... Vão sucumbir rapidinho. Ainda mais. Eu acho muito engraçado. Essas 20k de tropa me seguindo. Ok, eu despausei sem querer. Essa frota aqui vem pra cá. E essas três se juntem. Aqui mesmo. Que ótimo. Tá, que eu imagino que a gente vai entrar na batalha daqui um pouquinho. Nós estamos no limite do crédito energético, mas não tem como a gente operar fora desse limite. É simplesmente muito crédito energético. Daqui um pouquinho a gente vai ter limite de mineral também. Então, não adianta ficar... Querendo gerenciar isso aí, não. Microgerenciar isso aí, não. Agora isso aqui, a gente vai integralizar em 541 meses. Deixa eu pegar minha calculadorazinha aqui. Só pra ver... Em quantos anos a gente vai terminar isso aí? Então, 541 dividido por 12 dá 45 anos. Meu Deus. Ai, que integralização longa. Tá, né? Situation log updated. 12%. 12%. A guerra contra esses caras aqui, a gente precisa... A gente precisa de quanto de 60? Uau. Duração da guerra. Só esperar a duração da guerra aumentar o suficiente. Bora pedir a paz aqui mesmo. Aceitação. Bora enviar exigências. A gente vai ter alguns planetas aí pra nós. Caramba. Ok. Pelo menos um dos planetas é só de fome. Infelizmente, Merope não é nosso. Mas... E detalhe. Você consegue vir pra cá? Não consegue. Porque o freaking shit here... Eu tinha que ter deixado minha frota do lado de lá. Tá. Eu posso bombardear isso aqui e tomar esse planeta. É o máximo que eu vou poder fazer, né? Cadê? Ataque isso aqui. Onde vocês estão? Uou. Oh, shit. Volta, 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 volta. Ainda bem que é uma corveta. Mas essa corveta vai destruir alguns das minhas frotas de transporte. Enquanto que isso, nesse planeta aqui, eles têm bastante fortificação. Ou seja, é possível que eu não ataque aqui. Bom, nós temos planetas aí seriamente problemáticos. Nave científica. Vem pra cá. Inspecionar o sistema. Inspeciona o sistema. Inspecionar o sistema. Ok? Tá. E aqui, bom, a gente tem um planeta com fome. Por que que eles estão com fome? Felicidade, menos 25%. Porque a gente acabou de conquistar. É. Eventualmente, esses caras vão mudar, né? Capital planetária. Interessante a gente mudar. Ó, tem robô, hein? Outra coisa que é interessante a gente fazer, um porto espacial. Por que que não tem até agora? Não me pergunte. Mísseis. Nós temos o Grimm também. Mísseis e Tebor. Mísseis. Claro que eu vou fazer um sistema só com esses... Nossa, tem vários planetas aqui. Mundo Tundra. Mundo Árido. Ok. Vamos fazer aqui. E... O outro mundo é o quê? A construção foi arruinada por desemparepatriarques em Ugrim. Sério? Ok. Essa facção separatista aqui, quer que a gente devolve eles ao Império. Eles vão causar um pouquinho de trabalho aí. Tá. O que que eu queria? Bom, primeiro eu preciso construir um setor. Porque eu tenho três sistemas extras. Só tem umas coisas aqui. Facção de Pops e tal. Tá. Desemprego. Normal. Por causa que a gente acabou de... De pegar esses caras pra gente. Então eles vão reclamar de alguma coisa. Mas a gente vai construir os portos espaciais. Depois a gente vê aqui o que que faz. Porque com os portos espaciais dá pra gente melhorar o crédito. Dá pra gente melhorar comida. Entre outras coisas. Eu vou me manter no mais que o limite aqui. Porque eu quero gerenciar esse povo aqui um pouco melhor. Por que que não tá acontecendo nada? Cadê? É, vocês estão aqui, né? Disfarça. Ok. Vocês já bombardearam? Não. Então vem pra cá. Depois vem pra cá. Depois bombardeia. Vocês vão ficar... Entrem em órbita. Na verdade, entrei em órbita aqui já. Bombardei isso aí tudo. Ok. Com o tempo de guerra, isso aqui a gente vai passar pra nós de boa, né? Facilmente. Combate. Ok. Comida. Então. Depois que construir isso aí, a gente vai poder construir fazendo dropônico orbital. E aí a gente vai ter comida pra todo mundo. Você vai pra uma casa. Você vai pra alguma casa. E é só essa primeira frota que não vai pra uma casa. Pra eu declarar contra esse cara, eu preciso esperar a trégua. Só depois dessa trégua que eu vou poder sair daqui. Opa. E tem outro planeta Tundra aqui. Mas, infelizmente, tá fora do limite. Hostile Fleet. Detected. Ok. Combate frotas. É. Esse combate aqui vai ser fácil demais. Podia ter umas naves científicas pra poder fazer essas pesquisas aí. Certo. Nós temos construções que estão paradas. Faz a mínima diferença. Colocar ali e colocar aqui. Tem que esperar. Infelizmente, eles não serem. Eles perderem esses recentemente colonizados. Slate Soft Fome. A Fome é atualizada no início de cada mês, causando segundos efeitos. Certo. Eu poderia construir aqui um sintético. Colocar ele aqui. Para poder trabalhar a comida. Cientista Mitsuki Okamoto morreu. É um de vocês? Não. É um cara que estava ajudando a pesquisa de algum planeta. Velocidade de pesquisa 10%. Projeto de gênio. É. Vou esperar um pouquinho. Pesquisa terminou. A gente pode pegar. Guardião de defesa pontual. Velocidade de ataque da arma energética. Velocidade de gama. Muita tecnologia aqui. Eu vou pegar. Libera componente. Lança partículas. Penetração de armadura. Tipo energética. Bora pegar isso aqui. Dano alto. Para caramba. É. E está essa guerra aqui. Que eu não sei o que fazer. Você já pode bombardear? Aqui já tem. Ai. É. Não. Fortificação agora pode. Barca exército. Vamos torcer. Para que. Não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha o tanto de tropa que eles têm. E a gente soca isso aqui. Opa. Recua. Apesar de que eu acho que isso aqui não vai mudar muita coisa. Mas. É. Se eu bombardear desse jeito. Que eu estou bombardeando. É. O negócio é que isso aqui. É. Não vai dar certo. Vou deixar eu. Vai dar certo esse ataque aqui. Infelizmente. Mais que a gente tenha. Algumas. Mas eles têm demais. E a gente não tinha. Wow. Que que é isso? E a gente perdeu um general também. Ok. Situation log updated. Infelizmente. Não dá para fazer. Absolutamente nada. Aqui. A não ser. Brigar contra a estação de pesquisa. Porque eu não consigo trazer uma nave minha para cá. Se eu pedir acesso fronteiriço militar e civil. E te dar acesso fronteiriço militar e civil. Te dar direita de estação. Te dar pacto na agressão. Garajinha de independência. Acordo de pesquisa. Transferir sistema não. É. Infelizmente. Eu acho que não vai dar rolar não. Não vai rolar. Eu vou passar. Eu vou ter que esperar a trégua. Declarar a guerra contra eles de novo. E passar. Pegar mais coisa deles aqui. Enquanto isso. Vocês. Só fiquem aqui. De boa. Ali. Anchor Popular Militia. A gente tem que gerenciar. Porque eles já estão com 30% de. Apoio. Bora suprimir a mídia. Planeta Demais. Eu sei. E a fome. Que hora que vai sumir isso aqui. Fazendo o ponto para o orbital. Depois a gente melhora para o nível 2. E a gente faz alguma coisa a partir daí. O Grimmun do Gaia. Bora fazer. Observatório. Essa também precisa de comida. E. Tebor. Também. Provavelmente também precisa de comida. E. Moralmente por espacial. Ok. Eu sei que tem gente desempregada. Muita gente na verdade. Não tem pedra betalem. Para dar para esses caras. Então. Isso aqui. A gente já pode até substituir. Por. Hub de energia. Tá bom. Infelizmente. Esses caras. Não vão ter felicidade. Nenhuma. Por um bom tempo. Tempo. Outra coisa que a gente pode fazer. É. Liberar a política. Não. Nós somos insetos. Insetos é. Não libera a política de outras pessoas. Liderarem eles. Porque tem que ser a mãe. É. Tipo a. Justamente mãe. Que eu queria falar. Mas. A. A. Eu estava pensando em abelha mãe. Mas não é esse nome. Abelha rainha. É. Rainha. Rainha. A rainha que comanda. System survey complete. Nava colonial. Beleza. Nós temos aí. Este planetinha. Aqui. Mundo tundra. Colonizar. Ele é um mundo tundra. Você. Tem preferência de tundra. Você tem preferência de tropical. Então pega você para cá. Coloca aqui. E. Este mundo aqui é árido. Sabotagem. Trebor. Esse mundo aqui é árido. Habitabilidade. 70%. Ok. Ok. Pesquisa completa. Mundo cemitério. A gente pode colonizar. Alcança a fronteira. Mais 10%. Isso aqui é muito bom. Fazendo antropônica 3. Caça de enxã. Bora pegar o alcance da fronteira. Ok. Ok. Tá. Desemprego. É uma constante. Mas a gente armazenamente recurso. Vai ser uma constante também. Ok. Situação atualizada. Uau. Manomalia. Nessa altura do campeonato. Nós temos Pops empregados. Eu vou ter que fazer um sistema aqui para esse povo. Ou então pegar mais um planeta dentro dos sistemas que eu já tenho. Mas tem que ser um desses três aqui mesmo. Por exemplo. Yarak. Não. Yarak não. Eu posso até fazer um outro sistema. Eu acho que é melhor. Setor. Quer dizer. Planeta. Setor. Kurus. Yarak. Por enquanto vai esses dois. Seróide revocado. Golf Ea 3. Tem mais pesquisa de engenharia. O que me lembra é que a minha nave de construção pode vir aqui e construir estação de pesquisa. Depois pode vir aqui e construir estação de pesquisa. Ok. Então. Você não tem nenhum lugar para poder ficar em órbita, não? Para poder diminuir essa sua manutenção? Não, né? A fortificação planetária já está aumentando. Bom, isso aqui eu posso pegar uma paz branca, mas eu queria muito vassalizar. Ah, aceitação menos 14 só. A gente vai vassalizar um império do outro lado do mundo. Bora vassalizar, mano. Esperar um pouquinho. Um pouquinho a gente pega mais 14 aí. Não vai ser muito problema, não. Tropa Estelar. Iron Black. Olha. Por que que não tem nada aqui? Estação de pesquisa e mineração, moço. Por favor. Acho que vocês vão ser os próximos alvos. Vocês, a gente ainda tem aquele acordo. Eu não sei, porque não tem como saber. Ah, um bocado de coisa aqui. Ah, trazer o chá para casa. Onde que está mesmo? Ah, vai falar que... Peraí, eu consigo ir para lá. Não, eu consegui ir para lá partindo daqui. Ok, trazer a chá para casa. A gente tem que ir lá com uma nave científica. Então, não adianta nem fugir, nem mentir para si mesmo. Eu posso, na verdade, esperar aqui pacientemente. Quem sabe, se englobar isso aqui, a gente foge. Uma opção. Setores falsando recursos. Tugam, está faltando energia. Então, bora pegar aqui e entregar energia para Tugam. Um pouquinho de energia e mineral, para eles poderem se virar um pouco. Foque em construir tudo o que você precisa para a pesquisa. E é isso. Eu poderia pegar um outro governador. Porque cada governador desse... Dá mais felicidade para um planeta ou grupo de planetas e tal. Certo? Deveria estar certo. Ó, nave de construção. Tá. Portanto, se eu colocar todos esses planetas aqui sobre uma só... Esse planeta está sendo colonizado. Meu Deus. Ah, vai ser o sexto planeta. Ok. Mas aonde você está? Serém de PT. Era para ter um aqui, não era não. Opa, Anchor foi terraformado para um planeta árido. Ufa. Aqui. Colonizar. Ah, já está sendo colonizado. Tá. Anchor finalmente virou um planeta onde o pessoal vai gostar de morar. Ah, que delícia. Furioso por quê, mano? Não sei. Precisemente. Talvez máxima 75% agora. E por que furioso que você está... Não sei. Mas agora a gente está todo mundo feliz aqui. Vocês vão trabalhar melhor para mim. Poderia construir outra coisa aí? poderia, porque eu tenho mais planeta não, tem um do oceânico só tem um aqui, mas não dá pra eu chegar é deixa eu adicionar, vou colocar na velocidade 3 ali, velocidade mais 3, no caso eu acho que é velocidade 5 pra gente colônia estabelecida, Serendipity Serendipity já vai começar a construir isso aqui vou limpar metade desses negócios ok e também colocar, na verdade não preciso colocar mais muita coisa não bora adicionar esse sistema nesse setor ali setor Tugam ok isso aqui tudo eu podia adicionar num setor também, mas muito mineral esse mineral eu quero direto pra mim ok, não temos mais problemas aí com planetas e este setor como agora tem tantos planetas seria bem interessante se ele tivesse um líder então vamos recrutar um governador opa, governador intelectual esse vai lá pra baixo e governador este cara aqui esse cara que vai governar isso aqui e o setor qual que é o nome? ah, esse setor aqui Negev é pega um cara intelectual e aqui em Finuve a gente pode pegar o cara que tá sobrando é podia ter todo esse crédito energético tudo aqui tá construindo coisa demais entendeu? colocar tudo na construção de pesquisa tudo focado em pesquisa você acha que já pode mandar 25% pra gente? o que mais? nave científica Kepler tá parada aonde? infelizmente não dá pra gente fazer muita coisa com essa nave porque não dá pra eu vir pra cá por causa da maldita alta estrada da vida aí então vai pro pro Natal, né? planeta Natal aqui, tropas estelares ajudar na pesquisa cara, o episódio de hoje tá meio parado, né? não tá acontecendo nada eu tenho que esperar a guerra parar essa guerra aqui que a gente tá fazendo não sei pra que que eu entrei posso deixar esses caras famintos sem trabalhar e morrendo aos poucos a gente ganha pelo menos um pontinho aqui de de tempo poderia também pedir acesso a vocês a Vabian Star Congomerate peraí, quem que eu tô pedindo aqui de vassalo? a Varian Accord quem que... acho que é aqui, né? é tá vem ok ataca mata logo e depois que matar vem orbitar o planeta bombardear o planeta ae, 27% eu acho que assim que a gente entrar aqui em órbita vai aumentar beleza então a gente tá começando a ter pontos aí mais um pouquinho e eles serão nossos eu acho que se eu deixar eles aqui sozinhos por um tempo eles vão... ah, de... para ah não, 27% é normal ok eles vão construir de novo aquelas coisas e a gente pode ir lá limpar e ganhar aí a... o planeta, né? ganhar a guerra e vassalizar os outros carinhas lá do final bom, pessoal eu vou encerrar nesse episódio por aqui tá um pouquinho mais cedo mas também sem nada pra acontecer no próximo episódio a gente vai focar em acabar essa guerra aqui e depois provavelmente focar em reconstruir nossa frota pra poder tomar o Avab and Star Conglomerate pra explorar um pouco pra cá eventualmente tomar o Império a outra parte outra parte do Império Tzim e aí começar a brincar de come-come aqui eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio olha, velho o Praetorium's Court tá crescendo incrível enfim espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera fiquem ligados pra mais aqui no canal e até o próximo vídeo falou